Será que realmente vale muito a pena comprar um Predator, que é um dos notebook gamers mais topo da Acer? No vídeo de hoje eu vou falar sobre se vale a pena comprar esse notebook gamer que eu vou mostrar para você e se realmente se vale a pena comprar ou não e as configurações dele em relação a outros aí. Pelo visto, esse aqui está batendo de igual para igual com os MacBooks da Apple. Aí você vai falar, pô, Cláudia, acho que você está exagerando. Não, não, não. Eu vou mostrar para você um notebook gamer realmente poderoso e fantástico. E que, meu, esse aqui é melhor que o Alienware, que você encontra no mercado aí, bate de igual para igual com os MacBooks. Renderização, então, é um negócio, assim, literalmente absurdo, tá? Então, deixa eu já me apresentar antes disso aqui. Eu sou o Cláudio, Cláudio Pereira, esse é o canal de tecnologia. Muito bom ter você por aqui. No vídeo de hoje eu vou mostrar para você um dos notebooks gamers mais poderosos da Acer, se não o mais poderoso, o Predator, tá? Eu tenho esse notebook gamer aqui e ele realmente é muito bom, mas nessa configuração aqui é literalmente a melhor que você pode encontrar em 2024. Porque esse notebook vem com 32 GB de memória RAM DDR5. Além disso, vem com 1 TB de SSD, sistema operacional Windows. Vem com a tela de 18 polegadas, tá? 250 Hz de frequência. Aí você vai falar, pô, Cláudio, eu já me preparo, eu já, como diz o caso do outro, né? Eu já se preparo, né? Brincadeiras à parte, mas já se preparo com o valor desse notebook. Mas, enfim, vamos lá. É o melhor que você encontra no mercado aí hoje. Ele vem, como eu já mencionei para você, com um processador absurdo. Eu vou mencionar aqui, 32 GB de memória RAM. DDR5, 1 TB de SSD, sistema operacional Windows, com uma tela de 18 polegadas. Praticamente aí, um das mais topos do mercado. Vem com um processador de 14ª geração, tá? Praticamente um processador gamer, tá? Um i9 de 14ª geração, 14.900 HX. E ele vem com a placa de vídeo, simplesmente, 4090. Então, é realmente, assim, um notebook gamer que vai te ajudar em tudo, mano. Em tudo. Olha a capacidade desse notebook, tá? Ele já tinha saído lá nos Estados Unidos. Agora, veio aqui para o Brasil. É um outro notebook, assim, né? É de uma outra realidade. Então, como é que eu posso mencionar para você? É um notebook, realmente, que vale muito a pena. Beleza? Ó, obrigado por você ter assistido o vídeo até aqui. Eu acho que, em resumo, que vale a pena comprar esse notebook. Em especial para quem gosta de edição de vídeo, tá? E jogo de HD, HD 4K e, meu, ó, sinceramente, quem sabe futuramente os próximos jogos em 8K vai rodar também. Beleza? É isso. Valeu.